Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana, moro aqui em Amsterdã e hoje eu quero conversar com vocês sobre mudança internacional, mais especificamente o que não trazer na mala de mudança, o que você deve deixar em casa e o que você deve trazer aí na sua mala caso esteja mudando de país. Vamos lá? Bom, tem gente que traz assim a casa toda, né? Literalmente, contrata empresa, contrata container, faz aquela mudança enorme e tem gente que faz uma mudança mais minimalista. Então, no meu caso, por exemplo, eu vim com duas malas naquela época que a gente podia trazer malas, acho que de 30, 32 quilos, então eu vim com duas malas na mão e só isso. Só que eu sei, gente, o quanto é difícil resumir a nossa vida inteira em duas malas. E mesmo pra quem decida aí, sei lá, comprar um container ou contratar uma empresa de mudança internacional, mesmo assim é difícil fazer essa seleção, né? A gente tem uma vida inteira no nosso país de origem, na nossa casa atual e de repente tem que resumir tudo aquilo que a gente tem num espacinho menor, porque às vezes não é nem uma questão de o que eu posso levar ou não pra casa nova, mas também é uma questão do que cabe na casa nova. Por exemplo, aqui na Holanda, eu trabalho também com casas de aluguéis, com a parte de relocation, eu vejo isso acontecer muito. Não é nem a questão do, olha, eu vou contratar uma empresa, às vezes eu decidi que eu vou levar minha casa inteira. Às vezes não cabe, às vezes você mora em um apartamento aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, com vários armários, muitos lugares pra guardar tudo e aí você vai morar numa casinha aqui, ó, bem menorzinha, mais simples, que talvez não tenha tantos lugares pra guardar suas coisas. Deixa eu dar umas dicas pra vocês do que não levar na mala de mudança, estamos falando aí de mudança internacional. Bom, começando aí, não leve eletrônicos e utensílios domésticos, gente. Eu sei, eu sei que você deve amar o seu secador, a sua prancha, não vive sem airfryer, eu também não vivo mais sem a minha, mas em termos de mudança, esse tipo, esse tipo de aparelho, por exemplo, um airfryer, uma máquina de café, ocupa muito espaço na mala, né? Então, se você tá vindo nessa mudança mais minimalista, que não vai caber as coisas, eu acho que é uma decisão que você deve fazer em trazer ou não. Claro, depende da sua pranjinha favorita, aquele babyliss e tal, talvez até caiba. Só que aí tem uma outra coisa que você tem que levar em consideração, a voltagem do lugar que você tá indo e o tipo de tomada, tá? Então, não sai recolhendo todos os aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e colocando na mala, sem saber antes a voltagem e o tipo de tomada do local, porque talvez você vai ter uma surpresa desagradável quando chegar aqui na Europa, por exemplo, a 220 e no Brasil, a maioria das casas usa aí 110. Então, tenha isso em mente. Além disso, nós temos lojas aqui enormes, assim, super comuns, tipo o IKEA, né? A IKEA, enfim, como você pronuncia, depende de onde você mora, que tem utensílios de casa por um preço bacana, são acessíveis. Aqui na Holanda, a gente tem a Reima, que eu adoro, é uma loja holandesa que dá pra comprar prato, talher, pano de prato, enfim, por um preço legal. Então, às vezes, não compensa trazer os seus utensílios de casa, porque aqui a gente tem utensílios acessíveis, né? Então, falando em termos de preço, e também tem muitas opções. Veja se vale a pena aí pra você enfiar tudo isso na mala, pagar uma mudança internacional, ou despachar as caixas, ou se vale mesmo a pena falar, olha, com esse investimento, com esse dinheiro, eu vou comprar as coisas no meu novo país, no meu novo lar. Veja que vale a pena pra você. Eu vou deixar, aliás, um link aqui na descrição do vídeo sobre mudança internacional, e você pode, através desse link, contactar algumas empresas, tá? Que fazem mudança internacional. Como é que funciona? É super simples. Você preenche um formulário, e essas empresas vão entrar em contato com você, e fazer um orçamento pra você, e você ter uma ideia dos valores, né? A gente tá falando de quanto, Ana, mudança internacional. Custa 100 mil ou 10 mil? Depende, gente. Depende do lugar onde você mora, pra onde você tá indo, depende da quantidade de coisas que você vai levar, tá? Mas eu vou deixar esse link na descrição pra vocês. O que mais? Não leve roupas de inverno. What? Como assim, Ana? Eu vou passar frio? Não, não, não é isso, tá? E uma coisa super curiosa, porque muita gente pensa, ah, eu tô indo de mudança pra um lugar frio, então eu tenho que levar todas as minhas roupas de inverno, eu tenho que comprar coisas. E eu acho o seguinte, se você tiver roupas de inverno, de qualidade, inverno, não tô falando do inverno brasileiro, tá? No caso, inverno assim, que você já tenha usado essa roupa pra uma viagem, ou tenha, sei lá, visitado um país mais frio, e a roupa tenha aguentado, então tudo bem, pode trazer. Agora, não vá comprar um casaco de inverno pra sua mudança. Por quê? Aqui a gente vai ter provavelmente muito mais opções de roupas de inverno, e por um preço mais acessível. Então assim, você vai ter mais escolha, porque assim, não vai ter uma loja que vende um casaco de inverno, todas as lojas vendem, entendeu? Então, questão de preço, a qualidade, o tipo de material, eu acho que, se você puder, claro, você tá mudando, tá caindo uma nevasca aqui, talvez seja interessante chegar com o casaquinho, mas se não, deixe pra comprar aqui, porque vai valer muito mais a pena, tá? Tanto na questão de opções que você vai ter, como aí também nos valores. Além disso, às vezes a roupa de inverno que você usa aí no Brasil, tá? Aquele seu casaquinho que você ama, eu tô um casaquinho de cor, eu adoro. Não vai ser suficiente pra cá. O casaquinho de cor, você pode trazer sim, não é isso, tá? Mas o casaquinho de cor é uma coisa que eu chamo de casaquinho primavera-verão, que é uma coisa que a gente usa nos meses mais quentes aqui na Holanda. Fora isso, você vai ter a opção de primeiro chegar aqui e ver o que você tá precisando, né? Não sai comprando, ah, eu preciso de gol, eu preciso de luva, eu preciso de cachecol, nanana. Calma, você chega e vai realmente avaliar o que você precisa, no caso, um bom casaco, de preferência impermeável, um bom calçado, né? Botas, quentinhas, por exemplo, ou um tipo de luva que você vai preferir, porque de repente pra andar na bicicleta, ter ido a telefone, essas coisas. Então, você vai ter um tempo de ver o que você realmente precisa e aí gastar o seu dinheiro comprando isso de acordo com a sua necessidade, tá? De todas as formas, se você quiser trazer suas roupas de frio, que assim, eu recomendo em parte, veja o tipo de roupa que se adequa aqui. Aqui a gente usa muito camada, tá? Agora, ó, pra vocês terem uma ideia, tá 8 graus lá fora, eu tô dentro de casa, eu tô com uma camiseta de mega comprida e esse casaquinho por cima. Por quê? Dentro de casa tem calefação, então nos lugares fechados, esses lugares são aquecidos, então a gente usa muito camada aqui. A hora que eu saio na rua hoje, eu vou colocar meu casaco, talvez coloque luva, não sei, e tô pronta pra buscar filho na escola, enfim, pra fazer o que eu tenho que fazer na rua, tá bom? Sapatos. Outro item aí que você deve parar pra pensar antes de colocar toda a sua coleção na mala, porque esse erro eu cometi, eu posso contar pra vocês. Quando eu vim pra cá, 19 anos atrás, boa parte da minha mala foi tomada, dominada por sapatos, porque eu amava, eu gosto de sapato até hoje, mas naquela época eu amava sapatos, eu era, sei lá, alucinada pelos meus sapatos, então eu trouxe vários pares pra cá, achando que eu ia usar tudo. Só que, né, chegando aqui, os meus sapatos que eu estava acostumada a usar em São Paulo, muitos de salto, bico fino, enfim, não serviam pra cá, né, pra minhas caminhadas, aqui a gente faz muita coisa a pé, a gente pedala muito, então no fim, os sapatos que eu trouxe pra cá não foram de muita serventia, porque não estavam adaptados aqui à minha vida, à minha nova vida em Amsterdão. Então, sem brincadeira, apesar de ter trazido uma mala cheia de sapatos, no primeiro final de semana, né, eu me mudei, aí no primeiro final de semana aqui, o que eu tive que fazer? Comprar sapato. Fui comprar uma botinha mais quentinha, sola baixa, sabe, sem salto, pra conseguir caminhar e pedalar aqui nessa cidade. Então, pense muito bem pra onde você tá indo, os tipos, né, de sapatos que você tem e se eles vão aí se encaixar, se adequar no seu novo estilo de vida. Não cometa esse erro que eu cometi. Não traga também, gente, muitos itens de higiene pessoal e de beleza, claro, né, você tem seu kit de maquiagem, suas maquiagens favoritas, pode trazer, não é isso, mas não vai fazer estoque pra trazer pra cá. Se você tiver um, sei lá, um creme de mão, de uma marca específica que só vende aonde você mora, tudo bem você trazer, mas assim, comprar tinta de cabelo, shampoo, condicionador, creme, essas coisas, não vale a pena. Porque aqui também tem, aqui a gente, você vai, sei lá, você vai se encontrar aí nas farmácias mais comuns, com marcas muito boas, marcas internacionais, né, você vai tá morando fora, por preços bons também. Então, não vale a pena fazer esse estoque pra vir pra cá, né, se tem uma coisa, é, senta um pouco de bom senso nessa hora, gente, se tem uma coisa que você ama muito, ai Ana, mas eu uso um creme específico, meu cabelo, ok, trago o seu creme, claro, mas assim, não precisa trazer um estoque de tudo, como se aqui não houvesse esses tipos de produtos, porque eles existem, existem em quantidades abundantes, em bons preços, em muitas promoções, aqui a gente, a gente tem muita promoção, sei lá, de desodorante, de condicionador, de shampoo, de tudo, aqui é muito o país do, é, pague um leve dois, sabe, então não vale a pena encher sua mala com esses produtos, pesados, na maioria, né, alguns pesados, é, sendo que aqui também vai ter muita opção, e por um valor, provavelmente, mais em conta. Se você tá gostando desse vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like, ou passar, né, esse vídeo pra aquela pessoa que você sabe que tá pensando em morar fora, tá fazendo uma mala, tá se organizando pra uma mudança internacional. Agora, deixa eu falar pra vocês coisas que vocês devem trazer na mala, né, o que levar aí na mala pra uma mudança de país. Começando pelos documentos, que é uma coisa quase óbvia, né, lógico que você vai trazer o seu passaporte, o seu visto, dependendo pra onde você tá se mudando, mas vai além disso, a questão da documentação, por exemplo, pense na sua carteira de motorista, né, talvez você vai, dependendo de onde você vai morar, você vai fazer a troca da carteira, ou você vai ter que pedir uma internacional, ou você vai fazer o processo inteiro, mas traga a sua carteira de motorista, traga também a sua carteira de vacinação, se você tiver uma carteirinha internacional, se você tiver a nacional, traga também, mas é a forma de provar que as suas vacinas estão em ordem. Outra coisa muito importante, seguro de saúde, seguro de viagem, se você tiver, traga toda essa documentação já em mãos, e dependendo do caso, você ainda vai precisar aí da sua certidão de nascimento, em muitos casos, talvez essa certidão já esteja aí traduzida, apostilada e tudo mais, certidão de nascimento, certidão de casamento, em alguns casos também, um certificado bancário, que é um bank statement, caso, dependendo da sua posição, da sua situação, se você ainda não está vindo com trabalho, se vai alugar um imóvel, pode ser bem, bem prático, bem handy, ter esse certificado bancário em mãos. Além disso, uma coisa que eu trouxe, e me ajudou, foram os meus diplomas, então, assim, os meus diplomas de escola, de faculdade, enfim, todos esses diplomas, eu coloquei numa pastinha, aliás, eu fiz uma pastinha na época, eu tenho ela guardada até hoje, é a mesma pastinha, de 19 anos, está aí com toda a documentação, mas eu trouxe o meu diploma, porque no meu caso, eu não cheguei a validar o meu diploma, aqui na Holanda, não tive essa necessidade, mas em um momento da minha carreira, trocando de trabalho, enfim, eles me pediram, um documento, e aí no meu caso, o documento em português, aí com o nome da faculdade, o carinho da faculdade, foi suficiente, então tenha isso em mão, documentação. Outra coisa muito importante, de levar na mala, gente, remédios, tá? Não precisa trazer uma farmácia inteira, se você precisar, a gente também tem farmácias aqui, tem remédios aqui, muitos deles, a gente só consegue com receita, então tem que passar no médico, mas assim, se você tiver um remédio específico, que você toma, e tem no receituário, traga, mas antes, cheque no seu, no país, para onde você está indo, se esses remédios, se essa medicação, é aceita, tá bom? Além disso, a gente sempre tem aquele remédio, que a gente gosta, sei lá, que está acostumado a tomar, de repente, vale a pena trazer na mala, alguns, não precisa fazer um estoque gigante, não, mas traga com você, só para ter em mãos, de repente, para você chegar, se acostumar ao país, encontrar o médico e tal, traga com você, para ter esse remédio em mãos, pode ser bem prático, em uma situação de emergência, tá? Remédios. E aí, para terminar, que eu acho que é o item mais importante da mala, para você trazer para cá, para você levar com você, seja qual seja o seu novo destino, são objetos com valor sentimental. Então, tudo que é emocional, vale a pena trazer. E aí, claro, tem gente que traz a casa inteira, depende de cada um, é muito pessoal, mas é sempre recomendável trazer algum objeto, algumas coisas, que vão fazer a sua nova casa se transformar mais num lar. Então, por exemplo, um pôster que você goste muito, um quadro, fotografias, eu sei que hoje em dia é muito mais fácil, porque tem muita coisa digital, você pode até mandar digital, imprimir no novo lugar, né? Mas, de repente, tem um porta-retratos que você ganhou, da sua mãe, da sua avó, de despedida, enfim, traga com você. Na minha época, quando eu me mudei, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe CDs, né? Que hoje em dia nem precisa, porque a gente escuta tudo online, trouxe alguns livros, e alguns eu tenho até hoje, estão aqui na minha casa, e trouxe muitas fotos. E muitos desses objetos, eles decoram a minha casa até hoje, então são coisas pessoais, que tem um valor sentimental, um valor emocional muito, muito alto, muito grande. que assim, é aquela história, roupa, sapato, enfim, essas coisas a gente consegue comprar, né? Mais uma fotografia, de repente, aquela mantinha, que se você ganha da sua avó, ou um quadrinho, que alguém fez para você, especial, enfim, essas coisas, não tem, essas coisas não dá para a gente comprar, então tem um valor aí, emocional muito mais forte, e tenho certeza que, são essas coisinhas, esses detalhes, que vão transformar a sua casa, que vão deixar a sua casa, mais aconchegante, e vão te fazer se sentir, em casa, num novo país. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje, obrigada mais uma vez, por assistir, deixa o seu like, curte o canal, e até o próximo vídeo. Doi, doi!